Podemos, em relação a estes vários temas, aprofundar o diálogo e conversar sobre temas de interesse comum, designadamente a forma como a guerra na Ucrânia está a ter impactos nesta área, aquilo que poderemos fazer em conjunto para reforçar e contribuir para iniciativas em curso, quer no âmbito da União Europeia, quer da NATO, relativamente ao apoio à Ucrânia, tive a ocasião de falar da nova missão de assistência militar e da forma como ela poderá vir a desenrolar-se, perceber um pouco a perspectiva de Espanha sobre essa matéria, também de instrumentos como o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e a forma como está a ser utilizado, falámos também da importância de reforçar a nossa colaboração do ponto de vista daquilo que são, que é a resposta aos déficits de investimento em defesa e a necessidade de colocarmos as nossas bases tecnológicas e industriais de defesa em maior comunicação, aprofundando uma colaboração que já existe, agendando mesmo uma reunião para tratar aspectos mais concretos desta nossa colaboração no quadro europeu e no quadro da NATO. De sublinhar apenas que, no fundo, coincidimos com a Espanha na valorização da dimensão de treino que o apoio à Ucrânia poderá ter. Nós já tínhamos avançado com essa proposta e provavelmente vamos continuar a trabalhar, então, em fortalecer essas propostas concretas de oferta de treino à Ucrânia. Portugal e Espanha estão muito firmemente empenhados em continuar a apoiar nos quatro planos político, militar, financeiro e humanitário. isso. Pra mim como isso é o que leurs ou- aço se Cage rendeada está couro, as notas Justo consegue isso. velha pra conhecer os temores internos temos recentenas de treino na qual utilização